Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, deixa eu clarear aqui que tá muito escuro, isso. Gente, vídeo de hoje, estou aqui né, no meu dia corrido dentro do carro de novo, por exemplo, tô dentro do carro né, vou responder algumas perguntas de vocês, que vocês me fizeram nos meus últimos vídeos, vamos lá que eu vou responder todas. Mas eu já adianto que eu tô com um pouquinho de vergonha, porque tá vendo ali ó, o moço ali tá fazendo a construção, entendeu, e eu tô parado bem aqui, ele vai ficar olhando pra minha cara? Vai. Mas vou gravar mesmo assim. Então aí eu vou deixar a câmera assim, entendeu, que daí ele não consegue ver e eu posso estar falando com alguém, sei lá, enfim. Ah, e outra coisa, fica a dica viu, se vocês tiverem perguntas pra fazer, pode fazer nos vídeos, que daí se eu não responder, tipo, a pergunta no comentário, eu respondo por vídeo, entendeu? Então vamos lá, a primeira pergunta é do Marcelo Fundagem. Por favor meninos, matem uma curiosidade minha. Por que tem uma bandeira americana na academia? Ah, eu já expliquei num dos vídeos, ele mandou, não tem nada a ver isso, eles lá não ficam colocando nossa bandeira nas coisas deles. É porque o CrossFit é americano, entendeu? Então, tipo, tem a bandeira dos Estados Unidos só pra representar que o CrossFit é de lá dos Estados Unidos. Não que seja uma adoração para os Estados Unidos, entendeu? Por isso que tem a bandeira americana. Mas quando eu respondi da outra vez, foi porque estavam questionando da bandeira do Brasil. Olha que coisa louca, né, tipo, questionaram da bandeira do Brasil, aí eu expliquei por que tinha bandeira do Brasil. Não era nada a ver com o Bolsonaro, é porque, tipo, o CrossFit está no Brasil. E aí, agora, questionando da bandeira dos Estados Unidos, é porque o CrossFit é dos Estados Unidos, entendeu? Foi criado lá nos Estados Unidos, aí, tipo, é meio que uma tradição, assim. Próxima pergunta é do Franklin Roosevelt. Why? O Rafa já pode usar boné? Pode. Ele pode usar boné, ele sabe mais certinho do que eu, mas ele pode começar a usar boné a partir do sétimo dia, se eu não me engano. Mas boné mais larguinho e tal, não podia estar apertado na cabeça. Agora ele já está podendo usar tranquilamente, como se nada tivesse feito, entendeu? Está super de boa. Próxima pergunta é do Brian Oliver. Gostei muito do vídeo, mas me abriu uma super curiosidade. Diz aí se você vai fazer um antes e depois do bucho, para a gente ver como está indo o tratamento de beleza bucho esteticista. Vou fazer, sim, um antes e depois. Inclusive, vou pegar uma foto aqui agora, vou colocar aqui, ó, para vocês, do antes, de como que já estava antes. E como está hoje, vocês vão estar vendo aí também como que está hoje, para vocês terem uma ideia de, tipo, como está mudando, tá? Mas vou acompanhando, porque vou ter muito mais mudança, porque eu estou muito no foco, sério. Como eu nunca tive. Silmar Honório. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo. Já pensou em fazer fisioterapia respiratória? É uma excelente maneira de expandir os pulmões e educar a respiração. Beijo. Silmar, nunca, nem sabia que existia fisioterapia respiratória. Vou procurar. Mas, então, tipo, eu nunca pensei em fazer porque eu nem sabia que existia. Sério, de verdade. Próxima pergunta. É a Eliane, a Eliane. Ali, lá do Japão. O procedimento estético é de um dia somente? Não entendi. Se for é poderoso mesmo. Não, ali, ó. Eu vou ficar fazendo o tratamento de mais ou menos uns dois meses. São, por exemplo, essa semana, que está bem corrida. Tipo, vocês viram que a minha rotina está bem corrida. Essa semana eu vou ter que ir três vezes para lá. Semana passada eu fui uma vez só. Daí essa semana eu já fui uma, né? Aí faltam mais duas ainda. Só que nem eu falei para vocês. A clínica fica em outra cidade. Tipo, assim, vai, fica em Barueri e eu moro em Cajamar. Dá mais ou menos uns 40 minutos, assim. Contando o trânsito, contando tudo. Dá mais ou menos 40 minutos. E aí é o maior rolê. Porque, tipo, por exemplo, eu adiantei a minha terapia. Eu adiantei a clínica ontem, o tratamento, para ontem. Porque era hoje. Só que daí o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que vir aqui na psicóloga. Que também é outra cidade, é de um dia aí. Eu ia ter que vir aqui na psicóloga. Eu ia sair da psicóloga e ir direto para Barueri. De Barueri e voltar para Cajamar para poder treinar, entendeu? Tipo, eu ia ficar o dia inteiro na rua. E à noite ainda tem a natação. Aí eu dei uma adiantada. Coloquei para ontem, né? O tratamento lá na clínica. Aí hoje eu vim na psicóloga. Beleza. Aí na quinta eu volto na clínica de novo. E aí no sábado eu volto na clínica de novo, entendeu? Mas são vários tratamentos diferentes. Tipo, ontem eu fiz aquela manta lá detox. E fiz botox. Fiz carbox. Da outra vez eu fiz, acho que era rádio frequência, manta e carbox. Aí na próxima vez, eu não sei. Eu só estou indo. Deixa eu ver. Próximo foi a Rita de Cássia. Eu já estava triste sem ver as notificações desse canal. Mas entendo sua rotina, Bruno. E fico feliz em ver você se cuidando. Rita, obrigado. É... De verdade. Está bem corrido mesmo. Mas é porque, tipo... O que aconteceu? Eu treinava de manhã. Aí eu treinando de manhã, me sobrava a tarde inteira para fazer minhas coisas. Tipo, gravar vídeo, editar vídeo e tal. E assim, quando eu vou gravando vídeo, eu vou gravando vídeo durante o dia. Aí chega a tarde, eu vou... E... E edito os vídeos. Só que daí, eu treinando a tarde. Como que eu vou editar o vídeo no horário que eu... Entendeu? Estou treinando. Aí, tipo, meio que eu gravo de manhã. Aí a tarde não estava dando para editar. Aí agora eu dei uma adiantadinha, entendeu? E aí eu estou gravando e editando. Tipo assim, eu dei uma adiantada de um vídeo. E aí agora eu gravo e edito depois da piscina, entendeu? Tipo, depois que eu vou na natação, eu chego em casa, eu edito. Aí já tem um vídeo para o próximo dia. É assim que eu estou fazendo. Maximus. Você é tímido? Muito. Eu sou tímido? Parece que não, mas eu sou tímido. De verdade. E o último foi do Ale. Ele colocou aqui. Quem quer ver o Bruno mostrando as sungas no corpo? Comenta aí. Comenta aí embaixo quem quer ver. Mostrar a sunga na mão, não fale. Comenta aí embaixo se vocês querem ver eu provando as sungas. Aí eu venho mostrar as sungas para vocês. Mas é isso. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, pode mandar aqui embaixo. Que daí eu sempre respondo. E o bom que daí não é igual stories no Instagram. Que fica só 24 horas e depois some. Aqui pelo menos fica... Entendeu? A pessoa que não viu pode vir aqui e pode ver de novo. Então se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Ou sugestão de vídeo. Ou vocês querem ver alguma coisa que eu não mostrei. Ou não expliquei direito. Porque às vezes eu saio falando mesmo e não explico as coisas. Entendeu? E aí... Só mandar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o like. Mandar para os amiguinhos de vocês. E obrigado por estarem assistindo. Vocês não sabem quanto vocês me ajudam. No tanto tipo de comentando. E fazendo tudo aí comigo. Tá bom? E é isso. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.